Como é que é isso? Ok. Cinco. Cinco anos temos outro alinco. E é um maldito cinco anos aqui. Vão para o Kiko que não conseguiu? Né! Né! Nada. Alinco, pensa-me bom. Nunca te bobida vai chegar ao Itushi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Nunca vai chegar ao Itushi. Vamos lá. Olha lá, vamos lá, eu tenhoitten para mim de nochmal aqui. Ah? Vamos lá! Não é isso. يرão vemapan dourado. Eu escreveu algo que faltava conhecer aqui. Nem should ter sido legal. Não tempo aos fil grandes pessoas! Ah! Bonita! Bonita! Cabeça? Nunca conhecer se eu gastar com. Não, 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 não. Não, 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 não.